Este defeito 99% das pessoas irão deixar passar despercebido Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Aqui nós temos uma peça diferenciada ano de fabricação 2012 nas moedas de R$ 1 Lembramos que este ano aqui existe a moeda da bandeira olímpica é uma peça muito cotada no mercado numismático A coenfíge da república para agregar um bom valor ela tem que apresentar erro no momento da cunhagem Caso ao contrário se sua peça não tiver nenhum tipo de anomalia ela vale apenas o seu poder de compra que é R$ 1 Você que é novo aqui no nosso conteúdo está chegando pela primeira vez e encontrou essas moedas com defeito E queira negociar Aqui na descrição nós temos o nosso contato do WhatsApp Compramos e avaliamos e revendemos moedas Para você que tem o intuito em colecionar Nós temos aqui link de vários acessórios numismático para você estar organizando a sua coleção Essa peça aqui é uma peça que as características de cunhagem do reverso dela está perfeito Isso vai corresponder para que todas as moedas deveriam apresentar nessa posição Existe uma outra pode apresentar erro no reverso Quando alinhamos ela num alinhamento padrão moeda e giramos ela de cima para baixo No eixo da rotação de cunha ela está normal Isso vai corresponder para que 99% de suas peças saia desse jeito Tem reverso invertido e reverso horizontal reconhecida neste ano Mas ela tem outro detalhe que faz com que ela acrescente um valor para colecionador Observe só Aqui na parte do cabelo da Efés da República existe uma leve duplicidade Como também aqui nessa parte a duplicidade E na palavra Brasil ela está com a duplicidade Observe só em todas as letras da escrita Brasil tem a matriz do cunho duplicado Esse é um erro provocado pelo processo de passagem do cunho da matriz para o cunho do reverso Ou ele no momento em que houve a passagem ele trepidou E às vezes também a matriz ela pode apresentar também a duplicidade É um erro que é catalogado Então vamos para o catálogo conferir quanto é que essa moeda está sendo avaliada Na página 167 do catálogo moedas com erro Nós temos o Brasil duplo que é a duplicação da palavra Brasil no anverso Observe só que tem aqui apenas 6 datas reconhecidas com esse defeito Você pode estar encontrando outra que não está aqui registrada no catálogo A peça que eu tenho aqui em mãos do ano 2012 Assim como as demais está avaliada no valor de R$ 25 Observe só que o valor dessa moeda aqui Por apresentar o defeito da matriz do cunho duplicado na palavra Brasil Um detalhe diferenciado que torna essa peça uma peça especial R$ 25 Média de comercialização praticada entre os colecionadores É na faixa de R$ 20 a R$ 35 Podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos Uma peça especial com um defeito Que às vezes você pode passar despercebido Porque eles se encontram em uma posição específica E a matriz do cunho duplicado nas moedas de R$ 1 na palavra Brasil Ela se torna discreta Essa aqui até apresenta uma boa visibilidade E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo dê aquele joinha Compartilha com seus amigos em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados Cheguei você em primeira mão Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima